Mais uma vez, o prefeito Fernando Haddad faz as coisas de forma atabalhoada, autoritária, sem planejamento. O que eu estou me referindo? Agora, o que o Estadão denuncia hoje, esse tal de puxadinho que ele inventou, que é, onde você tem a operação Águas Praiada, que é uma operação que permite construir, além do limite da lei, isso sendo comprado por quem vai construir e vai um recurso a mais para a prefeitura, ele vai permitir ampliar essa operação Águas Praiada. Isso foi muito estudado no plano diretor original e deveria ter sido muito estudado neste plano. Isso é muito, muito complicado, porque não foram feitos os estudos adequados. Mais complicado é que ele está tentando aprovar uma lei, que vai ser votada esta semana, que não cabe na lei de zoneamento. Essa é uma lei que cabe na lei de reforma urbana. Então, ele está colocando uma lei que conflita com a outra e só vai dar confusão na cidade. Isso é muito sério.